Estamos chegando, programa Fala a Verdade, pela TV Osasco, canal NET, Cabo NET, para 11 cidades, ao vivo, ao meu lado, Gurupi Martins. Você gosta que chame de Gurupi Wisney Martins ou Gurupi Martins só? Gurupi Martins já soube certo. Mas o nome seu é Wisney Martins, né? Wisney, Wisney. Wisney. É mais difícil, né? O Wisney aqui é por causa do estado que você nasceu lá? Não, o Wisney é muito fácil. Quando era estado aí no Tocantins? Tem muito Wisney lá? Tem, não, não tem. Mas tem os nomes complicados. O Wisney é muito fácil. Em vez de você falar o Wisney, escreva Disney. Aí tira o D e coloca um W. O Wisney. O Wisney. Mas você não gosta de que... Você gosta de Gurupi com Y ainda? Não, Gurupi para os meus credores. Mas com Y, né? Não, o Wisney para os meus credores. Gurupi para os amigos e tal. É bem mais fácil. Está certo. Estamos hoje recebendo um novo secretário aí que assumiu hoje, faz a universidade de 30 dias. Que ele assumiu a Secontru. E vamos dar uma boa tarde ao nosso amigo Lau Alencar. Um mês hoje, então, Lau Alencar. Seja bem-vindo. Seu retorno ao programa, né? Você já participou desse programa. Obrigado, Nilson. É um prazer estar aqui novamente. Gurupi. Mandar um abraço aí para o Paulo Continho e nele a todos os funcionários da TV Osasco. É mais um prazer estar aqui com vocês. 30 dias numa secretaria que é pedreira, tem mais a comemorar? Pode falar. O que você acha? Tem mais a comemorar ou não? Só ia completar aqui na pergunta que 30 dias você já deve ter gastado boa sola do sapato, né? Bastante, bastante. Tem que ir na cidade inteira, né, Lau Alencar? Mas esse comprometimento, Nilson, no serviço público nós sempre tivemos, né? Quando eu falei na minha posse, que mais de 20 anos de vida pública eu nunca tirei férias. É verdade, eu nunca tirei 30 dias de férias, né? Para mim, um feriado prolongado já é férias. E hoje o dia do meu pessoal que está comigo, o pessoal lá novo que me conheceu agora na secretaria, foi, pô, mas você é o dia do pessoal, você chega antes de todo mundo, sai 11 da noite, meia-noite, sábado, domingo você está por aí, como é que esse pessoal vive, como é que você vive? Mas é uma rotina nossa, é um comprometimento. A gente tem que ter comprometimento com a causa pública, né? Esses 30 dias a gente tem muito a comemorar, sim. Tá certo. Olha, você tem, não vou falar que tem obrigação, mas tem o direito de participar desse programa. Esse programa é um programa muito democrático, tanto que nós temos um telefone de WhatsApp para você fazer perguntas para o secretário. Lau Alencar. Por favor, Gourupi, com a sua voz forte, fale o número do nosso WhatsApp para quem quiser fazer perguntas para o secretário Lau Alencar. Marque aí, 958935075. Repita! 958935075. 958935075. É o nosso WhatsApp para você fazer perguntas para o Lau Alencar. ele vai falar que as áreas de fiscalização, qual o trabalho da pasta, por favor, pergunta para ele qual o trabalho da pasta. Qual é o trabalho da pasta mesmo, meu jovem? Na verdade, é. Secretaria de Segurança e Controle Urbano, nós temos, os nossos setores são a guarda municipal, a vigilância, né? Os vigias. A defesa civil e a fiscalização, que faz a parte do controle urbano e o código de posturas do município. A mais complicada é a questão da fiscalização, não é isso? Perfeitamente. Que vocês estão, essa semana, ontem, em frente ao shopping, deu início à Operação Osasco Seguro. Operação Osasco Seguro. Anteriormente, sempre se fazia o centro, né? Se pensava no centro. A gente tem que pensar em Osasco como um todo. Nós temos polos comerciais importantes na zona sul da cidade, na zona norte. Você pega aí a João de Andrade, é um grande polo comercial. Lá no Helena Maria também. Então, nós estendemos essa ação, Osasco Seguro, também nessas localidades, que terão a mesma ação que tem no centro. É evidente que no centro a demanda é maior, em razão do calçadão, que no momento de Natalino, chegamos a ter um milhão de pessoas frequentando aquela localidade. Então, é importante uma ação mais intensificada no calçadão. A questão é os roubos, né? A questão, principalmente o pessoal, aproveito dessa, um terceiro que saiu agora, uma parcela e todo mundo vai para o mercado, vai ao comércio. Muita gente roubando ou não? Não, não tem muito, né? Graças a Deus, nós não temos grandes incidentes de roubo à mão armada, de homicídio. É mais celular, né? É pequenos delitos, celular, corte na bolsa, sabe? Um 71, aquela coisa de levar a pessoa ali para uma informação numa travessa. Então, a gente orienta para que as pessoas, nesse momento, não vá com pessoas estranhas na questão se precisar de informação. Procure a autoridade constituída. Lá a guarda municipal e a polícia militar estão presentes ali no calçadão. E os ambulantes lá no calçadão? É, nós conseguimos já evacuar bastante na questão dos paraquidistas, alguns ambulantes, da informalidade, o comércio ilegal. Nós estamos atuando, vamos intensificar isso. A gente já tem um raio-x ali da situação local, mas hoje as pessoas conseguem andar e frequentar o calçadão de forma mais tranquila. Está mais tranquilo. Muito mais. O cidadão pode sair da sua casa hoje e vir... Aliás, o calçadão é visitado por toda a região, as cidades da região, né? Perfeito. Carapicuí, Babarueri, Itapevi, Jandira, porque basta tomar o trem e está aqui no oeste e já está no calçadão. Exatamente. Essas pessoas, essas famílias podem vir tranquilamente, passear no calçadão, visitar o shopping. Perfeitamente. É evidente que toda essa potência, segundo o polo comercial, depois da 25 de março, também atrai situações estranhas e até perigosas. Estrangeiros que têm atuado. Então, supostamente, eu já comuniquei, mandei ofício à Polícia Federal, relatando algumas situações, supostamente de comércio e contrabando por estrangeiro, e isso a Polícia Federal vai estar atuando e deve enviar dois agentes para estar fazendo uma varredura, um trabalho de inteligência nesse aspecto. Então, eu acho que nós já conhecemos os problemas e agora, de forma inteligente, com as polícias, vamos atuar. Nós temos um grande parceiro ali, que é o Osasco Plaza Shopping, que tem um monitoramento muito importante, que vai nos ajudar nessa parceria integrada com o pessoal apaisana, com rádio de comunicação, de olho, também a guarda municipal com ônibus de monitoramento. Então, as pessoas podem sentir que ali ela vai poder fazer as compras de forma tranquila. Claro, pequenos cuidados é importante, o celular na mão, a bolsa mais à frente. Pequenos precauções ajudam bastante também no dia a dia. Ô, Gurupi, parece que nós temos várias perguntas, diversas perguntas que já chegou para o secretário aí, né? Pois é, o tema hoje com certeza vai se sentar. Vamos repetir novamente, a pessoa que ligou a TV agora, o nosso número do nosso WhatsApp. Vamos lá. É o 958-935075. Isso, está certo. Vamos lá. Secretário, uma sugestão particularmente, gostaria de ver o novo secretário Lau e o coronel Ernesto Neto para falarem da segurança em Osasco, que está terrível. Ernesto Puglia. Puglia Neto. É. Quem pede, e a gente está falando que a sequência é péssima na nossa cidade, é Matheus Gomes, final do telefone, 1038, lá do quilômetro 18. Qual foi a pergunta dele? Para falar sobre a segurança na cidade de Osasco. Ele queria ver o Lau e o coronel Ernesto, que é o comandante do CPAM-8, falar de segurança. Falar sobre a segurança em Osasco. Porque o coronel Ernesto tem um programa aqui, às segundas-feiras, da Polícia Militar. Correto. Então, se você quiser assistir o programa dele, às segundas-feiras, nesse mesmo horário desse programa aqui, meio-dia e meia, é uma e meia. Está certo? Então, falar para o Matheus, que tem o programa da Polícia Militar aqui também, com o coronel Ernesto. Mas vamos lá. Mas é pertinente a colocação do Matheus, e antes do programa a gente estava conversando a respeito disso, que a segurança pública é um dever do Estado. Mas o município ajuda. Foi criada a Secretaria justamente com essa preocupação, para atender uma lacuna que o Estado não preenche para a cidade. Então, é pertinente a colocação, sim, a gente tem que se preocupar. E temos tentado atuar, recebemos um efetivo novo agora da guarda. E é uma preocupação do prefeito Jorge Lapas de poder fazer com que a guarda municipal tente preencher essa lacuna que a Polícia Militar, muitas vezes, por falta de um efetivo maior, consiga dar uma sensação maior de segurança. Mas isso vai desde legislação federal e tal. Então, é uma luta a médio e longo prazo. Paulo, é claro que a segurança é questão do governo, não é do governo municipal. Mas por que essa imagem da segurança que foi, está sendo fornecida e até fortalecida, que hoje a guarda municipal praticamente, entre aspas, tem um poder de polícia? É isso mesmo ou não? É isso mesmo. A guarda cresceu. Quando foi criada, não podia nem usar arma. Verdade. Hoje ela é armada, tem poder de polícia, a gente faz bloqueios. Então, ajuda na prevenção, que é um trabalho preventivo, é muito importante. A guarda hoje está bem uniformizada, bem estruturada. Como eu disse agora, pô, ganhamos mais 38 novos agentes da guarda municipal que estão nas ruas nessa operação nova. E a ideia do prefeito Jorge Lapas é essa, é tentar levar essa sensação de segurança em toda a cidade de Osasco. Evidentemente, o que o efetivo nunca é o ideal, mas nós estamos avançando. Estamos avançando para contribuir e vamos avançar ainda mais. E uma parceria boa com a Polícia Militar e a Polícia Civil, não é? Nesses 30 dias eu já entreguei para o prefeito um projeto de lei que não existia. A secretaria tem pouco mais de três anos, não tinha um fundo municipal de segurança pública. Eu já entreguei em mãos, protocolei para o prefeito, para que ele envie para a Câmara para a criação do projeto de lei que cria o fundo municipal de segurança pública. É uma ferramenta a mais para a secretaria, para fazer ações conjuntas e parcerias públicas e privadas. Para a gente tanto investir nas polícias, na guarda municipal, nas viaturas, no monitoramento, enfim. É uma peça importante para a secretaria. O Marco Gabriel, final do telefone 3736, ele faz aqui praticamente uma denúncia. Ele fala o seguinte, o micro-ônibus da guarda de Osasco serve para investigação e prevenção às drogas ou para ser um objeto de enfeite no calçadão. Osasco não usa de forma certa o produto para qual foi destinado. Vergonha. Eu tenho que discordar, porque se ele está ali no calçadão, ele está fazendo presença ali. Ou seja, a autoridade constituída está ali presente. São milhares de pessoas que param no ônibus para pedir informação, orientação. Então, isso é importante. É como eu disse, são pequenos furtos e delitos ali, num fluxo que anda 100 a 200 mil pessoas. Quantas pessoas por dia passam na época do Natal? De 150 a 200 mil por dia. Na época do Natal é bem mais. É bem mais. Chega quase um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas. Como é que você não tem... Tem que fazer um refúgio. Como é que você não vai ter uma viatura lá? Entendo. Esse ônibus, ele ali está fazendo monitoramento do calçadão inteiro. Só a presença já diminui, né? Só a presença já diminui. Então, é muito fácil falar, ué, o que está fazendo ali? É fazendo segurança. Ele está fazendo monitoramento, dando atenção, está de olho nas ações através desse monitoramento e dando informação e atenção aos munícipes da cidade. Aquela super antena que tem no ônibus deve dar mais ou menos uns 3 ou 4 metros. Para sinalizar o que ali? Em 360 graus o monitoramento. Ah, tem uma câmera em cima? Exatamente. Ah, tem uma câmera e vai lá dentro, vai monitorando, tem zoom. Monitorar as ações, tem zoom, grava. Quer dizer, dali é onde até pega a igreja, a praça lá do Caxias, lá em cima, bem perto. Então, para você ver a relevância que tem esse ônibus no calçadão. Exatamente. Carlos Alberto, final do telefone, 8769. Carlos Alberto, muito obrigado pela sua ligação. Quais são as suas dicas para que possamos fazer compras com tranquilidade na cidade de Osasco, secretário? Pergunta Carlos Alberto. É o que a gente diz hoje, quem for no calçadão, ele não vai dar um passo sem ver algum agente da Secontru, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, do Garra, Polícia Civil em geral. Então, ele pode ir com tranquilidade, fazer suas compras, de preferência comprar no comércio que está ali constituído. Nós já evacuamos ali grande parte do comércio que tem essa informalidade ilegal lá, supostamente ilegal. Então, as pessoas, é até importante para comprar produtos com procedência. Vá até a loja, vá até o shopping, faça suas compras com tranquilidade. E a Tereza Souza, final do telefone, 9754. Tereza, muito obrigado, Tereza. O comércio vai ter um horário estendido nessa época de Natal? E mesmo à noite o calçadão estará seguro, secretário? Sim, a gente, eu conversei com o comandante, a nossa ideia é até as 22 horas dar esse suporte na área de segurança, com esse mesmo quantidade de efetivo, pelo menos até as 22 horas. Então, mesmo esperando muitas lojas fecharem, nós teremos pessoas ali, agentes, acompanhando até esse horário. Que é o horário máximo que a gente acha que já esgota o período de conta. Só voltando à pergunta anterior, para complementar a resposta sua, é bom deixar avisado a todos que, em qualquer lugar que você estiver, as mulheres, principalmente, tomar muito cuidado com bolsa. Não dá com aquela mochila nas costas, com algum documento, alguma coisa. De todas as formas, o humilhante sempre tenta, mesmo com a segurança por perto. Falar em celular, esses celulares que são modernos, que são mais caros aí, ficar na rua andando. Não é porque tem polícia por perto, porque ele chega e toma e sai correndo e causa um transtorno. A polícia, às vezes, não consegue pegar o humilhante. Então, é bom sempre evitar, não é, Lau? É bom evitar, porque, às vezes, já teve ocorrência do humilhante fazer isso e ele usar o shopping, ele correr dentro do shopping. Agora, você veja como é que a polícia ali vai abordar com arma dentro do shopping. Não tem condições. Não tem como. Então, é muito difícil. Então, essas dicas são importantes. Eu, por exemplo, quando uso o celular, em qualquer lugar que eu estou, em ruas, em avenidas movimentadas, ou mesmo não estando movimentadas, se eu for atender o meu celular, ou se eu for fazer uma ligação, eu entro em uma loja. É, no veículo. É, no veículo. Eu só estou entrando para fazer uma ligação. Você está no veículo, com vidro baixo, no celular, também é perigoso. É. Um 90 já é conhecido que é na polícia militar. Não vai que aconteça alguma coisa. A pessoa pode procurar ou ligar em que número para a guarda municipal? Um 5-6, ela consegue cair em uma rede direta. Um 5-6, um 9-9, um 9-2. Com esse centro integrado, o prefeito Jorge Lávez deve inaugurar em breve, no próximo ano, o centro integrado, que vai ter o SAMU, vai ter o Bombeiro, vai ter a Defesa Civil e vai ter a Guarda Municipal. Ali na Esporte Clube Corinthians está sendo planejado a construção do centro integrado, que é para facilitar as ações, Zona Sul e Zona Norte. Ali, aquela via, ela interliga a Zona Sul, Zona Norte e o centro próximo. Então, vai ser muito importante... Então, vamos repetir. Um 9-0 da Polícia Militar, um 5-6 da Prefeitura, um 5-9 da... Um 9-9. Um 9-9. É, que é a Defesa Civil. Defesa Civil. Muito obrigado, então. Parece que tem uma apresentação para mim, para você e para o Jackson Lovizotto. Pois é. O Jackson Lovizotto está em uma missão importante hoje. Às quartas-feiras eu faço programa com o Jackson Lovizotto, o pastor Jackson Lovizotto. Às sextas-feiras, o Gurupi. Hoje o Gurupi está me auxiliando aqui. O Jackson Lovizotto está em Brasília. Ele teve a missão dos evangélicos de levar um convite para a presidente da República, Dilma Rousseff. Estava agendado, ela ia receber ele hoje. Parece que vai ter um congresso de evangélicos no estado de São Paulo. Em São Paulo. Na capital. E parece que é em janeiro. Então ele foi lá, os evangélicos escolheram ele para ir lá levar o convite, convidar a presidente Dilma para participar desse congresso dos evangélicos em janeiro. Então ele está lá em Brasília, mas quarta-feira que vem nós vamos estar aqui com ele. Próxima quarta-feira a presença do Jackson Lovizotto. Mas está mandando um parabéns para nós aí, não é isso? Pois é, quem manda um parabéns é a Jaqueline Herbert. Final do telefone 9040. Muito obrigado. Feliz Natal, ano novo cheio de realizações. 2016 com bastante sucesso. Sou fã do programa. Obrigado, Jaqueline. Continua nos assistindo. E quarta-feira, a próxima entrevista nossa, de quarta-feira, será o prefeito Jorge Lápas que vai estar aqui fazendo um balanço da administração dele no ano de 2015. Nilson, vamos quebrar um pouquinho a entrevista, porque o Josias Matis, Matis, do Jardim Veloso, final do telefone 24. É a minha região e a região do Lau. O Lau é a região de Santo Antônio, eu sou a região do Jardim Veloso, não é isso, Lau? É isso aí. Ele pergunta, Nilson, por que a Câmara não quer voltar a ser eficiente, como era antigamente? São esses novos vereadores que estão bagunçando tudo? Pergunta o Josias Matis. Bom, você deve me acompanhar quando eu escrevo na minha coluna no Correio Paulista. Eu, constantemente, venho criticando, realmente, as sessões da Câmara Municipal de Osasco, pelo atual sistema de se fazer as sessões ordinárias, terças e quintas-feiras, e não tem ordem do dia. Já faz mais de cinco anos que a sessão não tem ordem do dia. A pauta da ordem do dia é colocada no site da Câmara, na sessão de pautas, lá no setor. Na sessão de pautas, entra lá, tem a pauta. E tem veto, 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 veto. Porque o vereador, muito mal assessorado, um sabe que o prefeito é obrigado a vetar projetos que ele vai despender de verba pública. Qualquer projeto do vereador não pode ter verba pública para gastar. O projeto que gasta verba pública tem que ser do executivo e não do legislativo. E eles continuam fazendo e vetando. Depois eles não querem ver os vetos sendo apreciados, ele concordando que ele errou. Então é mais ou menos isso. E aí está essa situação aí. São 21 vereadores, fazem o expediente, na hora do... Abrir a ordem do dia, o presidente da Câmara, inclusive, esteve aqui, falou sobre isso. Ele simplesmente não dá o número de um terço, que é sete vereadores. Não dá o número de um terço, é a sessão encerrada e volta para quinta-feira. Vamos fazer um pouquinho de intervalo? Estamos sendo comunicados aqui pelo nosso... Ponto? Ponto eletrônico aqui, que nós temos um intervalo. E, por favor, antes do intervalo, repita novamente o nosso WhatsApp para quem quiser fazer pergunta, para o secretário da Secontrol, Léo Alencar. É o 958935075. Repita! 958935075. Um rápido intervalo e voltamos em seguida. O programa Fala Verdade, nesta quarta-feira, aqui do meu lado, do Guilherme Martins, estamos entrevistando o secretário da Secontrol, Léo Alencar, hoje fazendo 30 dias que ele assumiu essa pasta. Já tem muito a falar para nós, né? E temos muitas perguntas aí. Vamos fazer as perguntas? É urgente já reconhecer no trabalho da Guarda Municipal. É o Rodrigo, final do telefone, 7379. Ele diz que quer agradecer, pois Osasco é uma das poucas cidades do país que possui um efetivo com guardas de ação realmente efetiva na cidade. Parabéns, Léo. Parabéns, Léo. Você que citou há pouco tempo aí, que a guarda nem arma tinha, né? Então, hoje ela tem muito a conquistar, mas já conquistou bastante. Está muito bem equipada, porque eu fui parado num bloqueio aí com o Rando de Mota. Armas de choque, né? Nós temos tropa de choque hoje lá. Naquele Osasco Cultural, primeiro Osasco Cultural, a guarda deu, assim, um exemplo de autonomia, responsabilidade e comprometimento. Porque nós tínhamos 14 pontos na cidade, 4 grandes palcos e conseguimos, sem transtorno, sem nenhum grande incidente, fazer com que a população pudesse curtir tudo isso de maneira tranquila. Então, a guarda municipal está de parabéns, o comandante Siqueira e toda a sua corporação, o nosso reconhecimento, o nosso carinho e estamos juntos nessa luta. Sobre o armamento, eu fui parado, não é bem que eu fui parado, eu até agradeci eles, porque está protegendo quem está de moto também, que pode ter sua moto roubada aí, né? E o equipamento que eles usam, realmente é um equipamento muito bom, viu? Não é três oitão, não é equipamento, uma arma poderosa, está certo o prefeito ter equipado a guarda, porque na atual conjuntura, hoje, tem que estar muito bem armado. É isso aí. O Nilson, o mais importante é a participação dos nossos amigos. E a senhora Joana Soares, ela pergunta, olá a todos que falam a verdade do nosso programa, onde está aquela moça que vocês entrevistaram e falam sobre dietas? Joana Soares, final do telefone, 4242. A Patrícia? É. Entrevistamos ela, eu vou até fazer um comunicado a ela, que eu era voltar, então. Vamos pautar essa sugestão. Ela vai voltar, nós vamos voltar a falar com ela novamente, para ela dar novas receitas aqui, porque ela pesava 90 e poucos quilos, emagreceu em um ano, 25 quilos, ficou com um corpo muito bonito, apenas fazendo a dieta dela, as receitas dela lá de não consumir carboidrato, açúcar, pouco sal, e ela acabou emagrecendo realmente. O Nilson, pergunta do Fernando Jonas. Por que vocês não trazem os oito prefeitos do COS para uma prestação de contas sobre as prefeituras? É claro, sobre o consórcio. Aí eu faço uma pergunta. A secretaria tem essa preocupação de reunir as cidades também da região Oeste, os secretários de segurança ou não? Sim, a troca de informação é importante. São experiências que há muito tempo atrás a gente tinha como referência a Guarda Municipal de Cutia, por exemplo. É verdade. Hoje já não é assim. Osasco avançou bastante. Ainda temos cidades que têm mais recursos, como Barueri e Santana do Parnaíba, têm um efetivo maior que Osasco da Guarda. Mas a gente já avançou bastante. Nessa troca de experiência a gente tem sim. Os índices, tanto o que ocorreu há um pouco tempo nessa região, atingindo Barueri e Osasco, a gente tem essa troca de informação sim, troca de experiência. Só para dizer da proposta dele, o prefeito Sérgio Ribeiro de Carapicuíba, a gente esteve duas vezes aqui, semana passada a gente esteve aqui. Ele tem essa proposta mesmo de fazer uma reunião do CIOeste com os oito prefeitos, pela televisão, pela TV. Até conversou aqui com o diretor da TV, o Paulo Conti, das possibilidades de se fazer aqui nesse canal, na TV Osasco, um encontro com os oito prefeitos, com a população, fazendo o que nós fazemos aqui, fazendo perguntas através do WhatsApp, e esclarecendo cada cidade as obras que os prefeitos estão fazendo lá. Então já existe esse projeto, provavelmente, estamos no final do ano, não vai ter condição, mas acredito que no início do ano que vem esse projeto vai ser levado adiante, e logo, logo, nós vamos ter sim os oito prefeitos aqui discutindo as ações na região toda. Está provando que a CIOeste está realmente funcionando. Recentemente, o ministro das cidades, o seu amigo Gilberto Kassab, esteve na nossa cidade atendendo toda a região, não é isso? É isso, eu já esteve duas vezes na CIOeste, várias vezes em Osasco. A última visita, atendendo os oito prefeitos da região, que eu, inclusive, fiquei à disposição, ajudei a assessoria dele a receber esses prefeitos, o prefeito Jorge Lapa cedeu o seu gabinete para o ministro, para poder atender lá na prefeitura de Osasco, os oito prefeitos da região, que foram discutidas as obras de cada município, o andamento delas, e isso é importante. O ministro nunca, não temos conhecimento na história de um ministro das cidades estar tão próximo dos prefeitos como o Kassab tem hoje. Várias vezes? Várias vezes na nossa região. Não é de hoje que o Kassab sempre esteve próximo de Osasco. Exatamente. Mesmo quando era prefeito da capital, sempre atendia as comunicações. Isso é no Brasil inteiro, porque ele é ministro das cidades. Ele está no Brasil inteiro. Hoje, por exemplo, hoje à tarde ele estará em Alagoas. Então, você vê, ele está no Brasil inteiro, mas na região S nossa ele já teve várias vezes. Isso é verdade. Isso é um comprometimento importante e a região é que ganha com isso. E que fortalece muito o COS também, para os oito prefeitos. Perfeitamente. Consórcio organizado. Nós somos um grande PIB. Essas oito cidades somadas são uma grande parcela do PIB do Estado de São Paulo. E o prefeito Jorge Lápas é o que está coordenando. É o presidente do COS. Exatamente. Está de parabéns pela condução do trabalho. Secretário, duas perguntas. Da Neide Costa, final telefone 4986, e da Denise Campos, final telefone 8876. Da Neide Costa, a grande incidência de venda de drogas aqui na região do Calçadão. O senhor tem conhecimento? Segunda pergunta, da Denise Campos. Existe parceria da cidade de Osasco com as demais cidades da região oeste para o combate ao tráfico de drogas e para a segurança em geral? Esses dois assuntos citados são assuntos diretamente ligados às polícias. Um assunto estritamente criminal, da esfera criminal, policial. No entanto, o município está muito mais próximo do cidadão e acaba absolvendo essa reivindicação. E nós, o que a gente faz é cobrar as autoridades competentes, os delegados, a polícia, levando essas informações. Nós, no Calçadão, nós temos algumas informações pontuais, nada tão incisivo, não existe uma coisa muito incisiva referente às drogas ali. Alguma coisa muito pontual ali que nós, de forma inteligente, com esse monitoramento, pessoal apaisando, pessoal do lugar, que estão investigando de forma inteligente para poder atuar. Serviço de inteligência, né? Serviço de inteligência, de poder obstruir esses meliantes que, supostamente, estejam fazendo esse tipo de trabalho na Antônia. Mas, recentemente, a Guarda Municipal fez uma apreensão de um veículo com mais de 10 quilos de drogas, porque eu acompanhei isso pelos jornais. Então, a Guarda Municipal também tem esse poder. Talvez até nesse bloqueio que vocês andam fazendo. Pega a droga. E aí, nós conduzimos, a orientação é conduzir até o distrito para que as autoridades tomem as devidas providências legais. Esse bloqueio serve para quê? Fiscalizar o veículo? É, não só fiscalizar. Fazer uma mistoria no veículo? É questão de segurança mesmo, principalmente motocicleta. As motos que são um instrumento de fuga. Hoje, a moto é um instrumento de fuga. Então, as motocicletas, muitos roubados. E uma máscara também, porque todos os capacetes não é dificuldade. Então, você tem que parar para verificar se está documentado, se o pessoal não é fugitivo, nos veículos, como foi o caso de achar com drogas. Então, acaba ajudando, coibir, a presença acaba coibindo essas ações. Nesse caso, pegou droga, que é uma quantidade que já pode ser considerada como crime. Dependendo da quantidade, não é crime. Pegou droga, vai. Cinco quilos de cocaína ou algo semelhante. Aí, qual o comportamento da guarda? A visa, chama a polícia militar para acompanhar até o DP ou ela já tem a prerrogativa de já levar sozinha? Ela tem a autonomia de levar até o distrito e apresentar a autoridade competente, que é o delegado. O delegado de polícia. A própria guarda apresenta e acompanha o fragrante. A própria guarda pode conduzir essa situação até diretamente ao distrito. Está certo. A Mariana Andrade, final do telefone, 1289. Mariana, muito obrigado pela sua pergunta. Secretário, a frota de bicicletas da guarda municipal está atuando no centro de Osasco. Uma pergunta. E quais as vantagens desse veículo para a operação centro seguro? É, há um pouco, sim, ali na central. E a importância é de que, no calçadão, o veículo não tem agilidade, por ter a quantidade de pessoas, a não ser uma viatura parada. Motocicleta, a mesma coisa. Acaba sendo um risco para o cidadão ali. Então, a bicicleta, ela acaba sendo um pouco mais ágil. Nas travessas ali, ela acaba dando um pouco de agilidade, uma presença mais ágil. Então, cada um tem a sua necessidade. Então, nesse aspecto ali, por ser uma área plana, a bicicleta ali, João Batista, primitiva, cortar pela galeria. Então, a bicicleta, se necessário, ela ajuda bastante nesse sentido. Facilita o trabalho? Facilita, facilita, sim. Deixa eu só voltar um tema aqui, que eu acho que é muito importante. Quando você falou em termos dos pancadões aí, pancadão na cidade de Osasco. O que a população, pelo menos eu vejo reclamações na Câmara Municipal. Dá para você já, você tem mapeado quais são esses pontos na cidade de Osasco? Nós temos, nós temos mapeado, porque reúne algum número significativo de pessoas. E hoje nós temos dois, três pontos que preocupam um pouco. Nós estamos agindo em parceria com a Polícia Militar. Quais são esses pontos? Os pontos é ali no Conjunto Vitória, no Jardim Padroeira, no Jardim Aliança, no Jardim Aliança, no Jardim Conceição, lá no Jardim Munhoz. Basicamente, são quatro que eu citei, são seis pontos na cidade. Mas que desses seis, o único que tem dado mais trabalho para a polícia é o do Jardim Padroeira, no Conjunto Vitória. Que migraram do Jardim Conceição, numa ação efetiva que foi feita lá, migrou do Jardim Conceição. Foram alguns para o 1º de maio, que é outro ponto, mas que também acabou não dando certo lá no 1º de maio, e muitos acabaram migrando para o Conjunto Vitória. Os carros tunados, eu percebi, até conversei isso nos bastidores aqui, contigo, que está reduzindo a quantidade de carros tunados. A gente percebe que não é tanto como o ano passado, o início do ano, desse ano, que era uma coisa horrível. madrugada, você dormindo, passava aquela escola de samba lá na rua e está diminuindo. É a ação da Guarda Municipal que está fazendo com que haja redução? Perfeitamente, isso é a ação da Guarda Municipal com a fiscalização da Secontru, que haja em conjunto, após o zero hora, por exemplo, para coibir bares e também o barulho de veículos tunados. Então, em razão do valor da multa ser alto, tem coibido bastante. 7 mil reais e alguns. É, um pouco mais de 7 mil reais. Vamos repetir, o valor da multa é quanto que é? 7 mil reais. É, 7 mil e alguns quebrados lá. 7 mil e 22. Exatamente. É um valor alto, dependendo do veículo, compromete. Como que é? Tem um aparelho que mede? Tem um aparelho que mede, né? E aí, assim, nesses bloqueios que a Guarda também faz, dependendo da situação, se o condutor do veículo não estiver atento e for o carro tunado, ele vai ali mesmo sofrer uma multa, né? Sim. Porque isso já vem de algum tempo, desde o Cidade Limpa, o Código de Posturas. Mas ele é baixo volume, como é que faz? Não, mas se tiver testemunhas, ele é parado o carro, o carro dele está estruturado como um carro tunado. Abra o porta-malas, aquela coisa maravilhosa. Exato. Aí você vai testar, você vê o barulho que está. Ali já tomou a multa. Exato, porque ele vai parar num bar, para num bar. Ele vai parar em algum lugar e ele vai incomodar. Então, ele é notificado, tem uma multa. Muitos desses tentam recorrer, mas dificilmente conseguem êxito e recorrer. Talvez seja por isso que está diminuindo. Exatamente. O valor da multa. A intenção é coibir esse tipo de coisa. Não aprende o veículo. Não, não aprende o veículo. A menos que o veículo tenha alguma irregularidade passiva de apreensão. Pelo carro ser tunado, não aprende o veículo. Mas efetua, lava a multa. Lava a multa, perfeitamente. E essa multa tem prazo para pagar? Quanto tempo demora? Não, ele tem até 30 dias para recorrer, recorre. A pessoa recebe a multa em casa? Recebe a informação. Se ele tiver a multa, no caso, indeferida após o recurso, ela é encaminhada para a fazenda. A fazenda encaminha para o jurídico, vai para a dívida ativa, até chegar ao fórum via cobrança judicial. Execução fiscal. O Lau, além de secretário, é dirigente do PSD, do Gilberto Kassab. E a pergunta da Ângela, telefone 2637, vai exatamente nessa direção. Lau, olha cá. Quais as suas intenções, as intenções do PSD, com essa aliança com o prefeito Jorge Lapas? Vamos ter novidade para as próximas eleições? Olha, espero que novidades boas, né? A gente sempre torce pelo melhor pela cidade. E acredito, eu não sou candidato, não sou candidato a nada. Estou organizando o PSD, que cresce a cada dia. A nossa intenção é fazer uma boa bancada de vereadores e contribuir para a vitória da reeleição do prefeito Jorge Lapas. Entendemos que ele tem a intenção de fazer um ótimo governo, uma sequência no seu governo, porque é uma pessoa extraordinária, que atende todo mundo, que é um prefeito que anda muito na cidade, tem essa acessibilidade com a população e com as lideranças políticas. E, em parceria com o Ministério das Cidades, vem realizando importantes obras na cidade. Então, essa ligação que foi feita com o ministro Kassab, que esteve presente aqui em lançamento de obras importantes, como no Rochidale, ali a duplicação e canalização da esporte com o Corinthians, com a Visconde de Nova Granada, são obras importantes que vão beneficiar milhares de pessoas na nossa cidade. Então, a gente tem que olhar para frente, dar as mãos, porque são ações importantes que jamais nós podemos restringir e ignorar isso. Eu acho que a gente tem que dar as mãos e os atos a seguir em frente. Vamos traduzir. Na passada, você foi candidato a vice-prefeito na Chape encabeçada pelo Teruel, correto? Não, Oswaldo. Do Oswaldo? Oswaldo. Desse ano, significa que o PSD já está abrindo? Quem vai determinar exatamente nas convenções? Isso já ficou claro? Talvez seja a pergunta da Ângela. A política é muito dinâmica, mas eu já falei com a imprensa que o nosso candidato a prefeito é o Jorge Lapas. Esteja onde ele estiver. É o candidato a prefeito, tem um arco de 20 partidos, aliança um arco de 20 partidos, e esteja onde ele estiver, como ele estiver, o PSD estará junto, apoiando a sua reeleição. Diversos partidos já fizeram convite para ele, para, se ele for sair do PT, para assinar a fichinha lá. Tem o PBDB, PRB, né? PRB. O PSD também fez convite para ele. É, o ministro deixou muito à disposição disso, nós estivemos na casa do ministro conversando, mas nós não temos sido incisivos nesse sentido por respeito ao próprio PT, à própria agremiação, que é um partido forte, um partido importante no Brasil, e deixamos isso com o próprio prefeito, de avaliar com o seu grupo essa questão partidária. Essa é uma questão estritamente com o impessoal dele e do seu grupo. Mas nós estamos à disposição para receber lideranças. Eu acho que qualquer partido gostaria de tê-lo ali. No partido, o PSD não é diferente. Particularmente, você acredita que ele possa sair do PT? Acho difícil, né? Eu acho que o Osasco tem uma história... Você tem falado que não sai, né? É, o Osasco tem uma história de referência nacional com o PT. Existe uma dificuldade. Mas eu acho que eles têm que avaliar. O cenário é de avaliação. Pesquisas qualitativas, científicas. É importante direcionar o que o povo está achando disso. Eu acredito que o momento ideal, ele tem dito que o ideal é ficar no PT. E eu acho que o momento ideal, eles vão resolver isso. Ele tem prazo até o dia 2 de abril para definir isso, né? Exato. Dia 2 de abril. O prefeito Emílio já garantiu que permanece no partido, não é isso? Que é o presidente estadual do partido. É o presidente estadual do partido, né? Que fez o seu sucessor e tal. Como bem disse, Osasco, as lideranças do PT de Osasco têm referência nacional de contribuição no partido a nível nacional. Então, fica difícil a gente falar alguma coisa nesse aspecto, né? Nosso compromisso é apoiar a reeleição do prefeito Jorge Lapas. Como nós temos o compromisso sempre de atender, você, amigo, eu gostaria de dizer a Miriam Gonçalves, final do telefone 3783, a pergunta dela, vamos encaminhar para o Jackson. Ela, a pergunta dela, vou deixar porque ela passa bem algo, bem pessoal mesmo. Pode fazer a pergunta. O que ela está fazendo? Então, o Miriam, pastor, posso te pedir uma oração para mim? Passo por uma depressão e gostaria de melhorar com a minha família. Eu já aceitei a doença agora, busco cura. A Miriam, não é isso? É porque essas perguntas, o pessoal decora o número do... E acaba mandando, antes do programa se iniciar, a pessoa manda, e não estava sabendo que o pastor não ia estar aqui hoje. Então, são perguntas que chegam adiantadas aí e que o pessoal passa para nós. Vamos passar para o Jackson, né? Vamos passar para ele. Só que tem o seguinte, eu vou esperar um intervalo agora para você continuar fazendo as perguntas que já estão dando sinal para mim que é o horário do nosso intervalo. Eu vou dizer a vocês que nós estamos entrevistando hoje o secretário da Secontru, Secretaria de Controle... Segurança e Controle Urbano. Controle Urbano, exatamente, de Osasco. E vamos para um rápido intervalo, mas antes, por favor, nosso WhatsApp, grupinho... 958-93-5075. É isso aí. Voltamos em seguida. O programa Fala Verdade, esse é o último bloco, hoje entrevistando o secretário da Secontru, lá o Alencar. E você tem uma pergunta aí? Nós estamos em dúvida se faz. Vamos fazer a pergunta, mas não pergunte, só leia, só. Só para o Marcelo Lara. Porque aí eu vou dar o meu ponto de vista. Marcelo Lara, final do telefone, 2936. Vamos ver se a gente entendeu legal, Marcelo. A pergunta é, o secretário anterior, André Santiago... O secretário anterior... O André Santiago. Antes do lá o Alencar, que a Secontru era... O secretário era o André Santiago. Em entrevista, diz que talvez houvessem algum... Aí estava errado aqui... Algum eventual erro por parte da sua gestão. Houve? Aí ficou essa dúvida, tá, Marcelo? Como nós entrevistamos ele aqui, eu não lembro realmente se ele falou alguma coisa em ter cometido algum erro. O André Santiago. Foi uma ótima entrevista, que passou para nós aqui, sentado aqui na mesma cadeira que está aqui o Alencar hoje. Eu não lembro o Marcelo dele ter falado algum sobre erro da gestão dele. Geralmente a pessoa não fala isso em público. Eu vou sugerir o Marcelo. Tenta se consertar, entendeu? em todo caso, nós vamos ter o telefone seu aqui, nós vamos passar essa pergunta para o próprio ex-secretário. Ele... Qualquer coisa ele te liga. Ô Marcelo, não podemos falar em nome dele. Manda de novo a sua pergunta para que a gente possa melhorar aqui ou tentar entender melhor. Se for isso que eu estou entendendo, passamos para ele a pergunta. E com certeza o secretário está disposto. Se for com ele, ele não vai responder. O secretário poderia falar alguma coisa, mas eu não lembro de ter falado aqui no programa que teve alguns erros na gestão dele, que ele estava reconhecendo. Eu não lembro disso. Secretário, a Defesa Civil é de sua competência, correto? Nós estamos no mês de dezembro, a época da chuva. As chuvas fortes de janeiro estão chegando aí, né? E existe alguma preocupação, algum trabalho já traçado para esse período aí do verão? Sempre existe, né? Sempre existe essa preocupação. E o coordenador Edelcides Regatieri tem tido uma preocupação, um mapeamento, já conhece as áreas de risco, as áreas, os pontos de alagamento. E é sempre uma preocupação, né? A queda de árvores também, né? É. Logo, na primeira semana que eu assumi, nós tivemos alguns temporais, quedas de árvores. Numa noite, caíram oito árvores. Quatro, o bombeiro ficou de retirar. Quatro, nós ficamos. Eu fui acompanhar, inclusive, eu estava, era meia-noite, eu estava na rua. Fui ao encontro deles, até umas duas da manhã, a gente acompanhou isso. Então, mas a Defesa Civil, apesar de um efetivo pequeno, é muito competente. Eles se desdobram e conseguem atender. Com melhores equipamentos agora, tal, mas conseguem fazer atendimento. São aguerridos na luta, o pessoal da Defesa Civil está de parabéns, porque se desdobram no trabalho numa cidade do tamanho de Osasco. A questão do IAPI, Nilson, só essa pergunta, é um problema sério, a questão das quedas de árvores do IAPI. Isso prendeu lá, mas no primeiro mês de governo dele. Exatamente. A sua secretaria tem essa preocupação de fazer esse contato com a Secretaria do Verde para tentar solucionar esse problema das árvores? Sim, essa região que você citou tem muitas árvores. O que acontece é que, no passado, há muito tempo, se plantou muito árvore sem saber se o local era ideal para isso. Que arrebenta a calçada, você muitas vezes tem raízes do tamanho da calçada. Então, muita gente só plantou para plantar e, de repente, as árvores foram tomando conta. E, ao longo do tempo, muitas acontecem, na própria Rua da Câmara, nós já tivemos isso. A Câmara é um exemplo clássico. É que, por dentro, às vezes, ela está... O cupim. O cupim. Por dentro, corro eu tanto que ela está oca e, numa ventania, ela acaba cedendo e quebrando e caindo. Daí, o meio ambiente vai, a Secretaria de Obras, a Defesa Civil vai fazer a remoção disso. Mas eu acho que precisava intensificar um pouco mais e fazer um estudo para que pudesse analisar um pouco mais essas árvores. Porque muitas delas, uma vez ou outra, pode acontecer de um acidente grave em cima de alguma pessoa, de um veículo, de uma criança, de uma vida. Já visto que assistimos em São Paulo, constantemente. É sempre preocupante. Eu acho que é um trabalho árduo, mas eu acho que é possível tentar trabalhar na prevenção é o melhor remédio. Nesse caso, questão da queda de árvores aí para a Defesa Civil, o telefone é o 199. 199. Só lembrar um ato que você cometeu de parabéns na internet. Eu estava, eu fico até, às vezes, de madrugada vendo a internet e aí uma pessoa reclamou que o Largo de Osasco estava escuro e que, uma mulher, inclusive, que estava tão insegura que ela estava com tanto medo e colocando no celular dela que estava no ponto de ônibus e alguém não podia ajudar. Entro lá, o Alencar, e vou lá, parabéns, falou, eu estou imediatamente me comunicando agora com o secretário de obras para ver se pode verificar a iluminação do Largo de Osasco e estou providenciando umas viaturas da guarda para dar uma verificada aí. parabéns pela tua atitude. Inclusive, eu coloquei parabéns lá para você. Realmente, é uma coisa assim que mexe, sabe? Você, como cidadão, foi lá, com o poder que você tem em mãos agora, sabe, foi lá, já ligou para o secretário de obras, para o secretário Baba, não é isso? Para providenciar, para verificar a iluminação lá e você já providenciou a guarda para fazer um plantão para justamente que a mulher estava realmente, pelo que ela escreveu, estava muito apavorada. Muito pertinente a colocação dela e é o nosso comprometimento pela cidade, amor pela cidade. Foi nos primeiros dias seu de secretário? Foi, na primeira semana. Foi, eu não esqueço as coisas. Guarda, marca, sabe? Parabéns, viu, Lão? O Fábio Santos, final do telefone, 39 e 36, ele quer deixar isso bem claro aqui. As pessoas pensam que a Secontru é força policial, não é? Quais são as áreas a secretaria abrange o secretário? Pois é, realmente ele tem razão em termos, porque a segurança pública é um dever do Estado, mas nós nos desdobramos muitas vezes para suprir essa força que o Estado não dá para o município. Então, a nossa guarda civil acaba contribuindo muito e muitas vezes agindo como polícia e ela tem autonomia para isso. E a defesa civil, como todo bem sabe, as ações que ela faz pela cidade, casos de enchente, desastre, quedas de árvores, enfim, também de construções, problemas de edificações, a vigilância que cuida dos nossos próprios municipais e a fiscalização que fiscaliza toda a questão do código de posturas do município, a lei Cidade Limpa e o código de posturas do município. Essas são as nossas atribuições frente à secretaria. Secretário, voltando ao seu partido, são oito cidades, as mais próximas. Alguma das cidades vai ter candidatura pelo PSD, prefeito? Perfeitamente. Nós vamos ter candidatura própria e com chances reais de vitória em Itapevi. Em Itapevi. É, que é o ex-presidente da Câmara, o Teco, que na última vez foi o segundo colocado de forma bastante muito próxima, quatro mil votos, diferenças apenas, uma eleição muito polarizada lá em Itapevi. agora ele vem, tem liderado lá as pesquisas, há um empate técnico praticamente lá, lá promete uma eleição novamente polarizada. Então, o Teco tem grande chance de vitória lá. Em Caracuíba, o vice-prefeito Salim Reis tem demonstrado a intenção de ser candidato a prefeito, tem trabalhado isso. Esperamos que se concretize as candidaturas. É porque o Sérgio Ribeiro não é mais candidato. Exatamente. Ele é vice do Sérgio Ribeiro. Perfeitamente. Então, a gente espera que essa candidatura possa fluir lá e acho que é importante para a nossa região. Em outros municípios tem possibilidade de serviço de algum candidato forte? Existe, sim. Existe possibilidade de composição nas demais cidades. Está certo. Uma pergunta do Luiz Leandro, Luiz Leandro Campesina, final do telefone 4306. Muito obrigado, Luiz. Boa tarde, secretário. Boa tarde, meus amigos. Gostaria de saber do secretário a possibilidade da guarda municipal entre as 22 horas e as 23 horas também está entre a Primitivo Avião com Antônio Nago e Pedro Floretti. Fala ele. Minha filha estuda no ângulo e já presenciei algumas ocorrências na saída das escolas nessa região. A possibilidade da participação da guarda também em todas as escolas? Existe, sim. Porque esse efetivo maior agora... Fazendo ronda, né? É, com essa operação usar seguro, até as 22 no calçadão. Mas não é exata, né? Até as 22 começam a se deslocarem para alguns locais e aí vai também da questão do horário, da troca de turno das pessoas. Mas das 22 às 23, algumas rondas, eles vão para algum lugar, vão sair, vão passar pela Primitiva. Nós agora, com esse efetivo novo, vamos colocar algumas motos na rua que têm mais agilidade. Então, nessa área, tanto, não só após as 22, que é onde as lojas, muitas vão estar abertas para as compras, mas até as pessoas irem para o ponto de ônibus após as 22 para ir para casa ou saindo da escola, haverá, nós vamos intensificar um pouco melhor isso. Qual o efetivo? O senhor falou que estamos tendo uma crescima aí de 38 novos guardas. Qual é hoje o efetivo da guarda municipal em Osasco? Hoje são 434, né? 434. É o suficiente? Ou não? Não, não é o ideal ainda. Quanto por cento são mulheres? Nós temos... 20%? Não chega a 20%, uns 15%. Nós, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Nós temos quase um milhão de habitantes. Santana do Parnaíba tem 120 mil habitantes. Lá o efetivo é 560 guardas. Então, não precisa nem de polícia quase, né? Mas tem lá a polícia militar também, civil. Então, o Barueri tem um efetivo importante. Osasco evoluiu bastante nessa área. Tanto que o prefeito fez um concurso há pouco tempo... Eu gostaria que se explicasse para nós... Exato. Abrindo 300 vagas. O prefeito Jorge Lavos com essa preocupação ele abriu 300 vagas. Dessas 300 vagas quase 2 mil pessoas se inscreveram. Mas apenas 38 conseguiu chegar até a fase final. Qual o problema, então? É um problema... Aptidão física? Aptidão física, a prova, o psicológico, o psicotec, a entrevista, avaliação psicológica, uma série de coisas. O econômico entrou nessa situação? mais de 10% dos classificados? É. Não, o econômico não. Quer dizer... Mais a aptidão física... vai ter que fazer um novo concurso. Eu acredito que deveremos ter que fazer logo um novo concurso. Qual é o salário do guarda hoje início de carreira? Chega um pouco mais de 2 mil reais, né? Mas ele tem uma progressão de letra, de carreira, tem atividade complementar. Então, não é ruim. Eu acho que, claro, nunca é o ideal, mas com essa queda de receita é muito difícil você... E nós estamos discutindo com o sindicato, com a corporação, a questão que eles reivindicam muito que é da aposentadoria especial, que São Paulo aprovou há pouco tempo. Sim. São Paulo aprovou... Seria 25 anos. É, aprovou. Porém, dadas as proporções que alguns requereram judicialmente isso, chegou na instância de direito público do Tribunal de Justiça, eu recebi um acordo considerando inconstitucional essa aposentadoria. Então, é uma coisa recente de 2015 da Prefeitura de São Paulo e Osasco poderia seguir uma mesma linha. Então, ou seja, a luta não para por aí. É preciso saber de forma legal a competência da Previdência, da aposentadoria nacional. Existem leis nacionais que têm que vir de cima para baixo e no Congresso, os sindicatos no Brasil inteiro precisam se organizar para que no Congresso haja alguma alteração de lei que possa depois regulamentar nos estados e municípios. Então, vamos repetir. Existe a possibilidade, um acordo que o prefeito mandaria esse projeto da aposentadoria especial para a guarda. Sim, inclusive... Com essa ideia de São Paulo, da inconstitucionalidade, você acha que vai barrar um pouco esse projeto em Osasco? Nós vamos aguardar até porque eu fiquei surpreso conversando com o prefeito e com a secretária da administração que tudo está bem adiantado, bem avançado, praticamente pronto. O projeto já era quase pronto. Inclusive, o impacto. O impacto seria de 7 milhões e meio na folha de pagamento a questão do plano de carreira. Não só da aposentadoria, do plano de carreira. Com queda de receita esse ano, fragilizado, essa questão agora da inconstitucionalidade da lei da aposentadoria especial, então, requer um pouco de atenção e de estudo. Mas, assim, nós deixamos bem claro, e eu já atendi várias comissões, vários segmentos, inclusive o sindicato deles, para dizer que nós estamos advogando junto nisso, de forma responsável, sem interferência política, porque o mais importante é tratar da questão do funcionalismo e se da categoria, de forma muito coerente e transparente. Então, a gente está conversando e esse fato novo, eles já sabem, nós discutimos há poucos dias no gabinete, e vamos torcer para que o desfecho seja interessante para todos e a nível nacional resolva a questão. E as perguntas continuam chegando, não é? Exatamente. na audiência desse programa. Quantas perguntas continuam chegando. Obrigado a todos que estão nos assistindo. E são das mulheres, elas querem saber. A Ana Clara, final telefone 0012, existe uma lista de mulheres para o PSD para o ano que vem? Claro. Aliás, mulheres foi uma grande prioridade do PSD. Quero parabenizar a Libra, e a Patrícia Iocque que esteve aqui no programa. A doutora Patrícia Iocque é uma pré-candidata, é uma militante nossa do PSD, assumiu a presidência da Libra, Liga das Eleitoras do Brasil em Osasco. O Nilson esteve presidente lá no evento na OAB. A doutora Libânia, que é presidente da Ordem dos Advogados aqui, subseção Osasco, é também militante do PSD. Então, nós temos um quadro bastante qualificado de mulheres, gente da área social, da área jurídica, da área da cultura, diversos segmentos. O PSD Mulher é muito ativo. Nós temos a Leomir Ramos que preside o PSD Mulher e nós sempre temos encontros, eventos, estudos, são bem atuantes. E Mulher para nós é prioridade, sempre, nunca é demais e deixamos aqui o convite aberto para aquelas que são simpáticas à nossa gremiação possam conhecer lá no www.psd.org.br. Sejam bem-vindas. Está certo. Olal, bem rapidinho que nós estamos encerrando o programa, vamos falar em nível nacional. Você acredita que a presidente Dilma poderá sofrer impeachment mesmo? Olha, Nilson, tudo é possível. Eu vejo, é lamentar, porque o Brasil precisava seguir adiante, eu acho que tudo isso é ruim para o país, paralisa o país. Inflação hoje passou dos 10 de setembro. Todo mundo sabe que o Congresso sempre foi um atraso em muitas questões políticas desse país, muito jogo de interesse mais pessoal do que o interesse da própria população. Você teria que estar pensando na população, no país, do que ou no seu partido ou em si próprio. Eu acredito que a situação hoje, por exemplo, do presidente Eduardo Cunha, está muito mais em xeque a questão moral e ética do que da presidenta Dilma. Entendo. Então, eu acredito que por questões aí, ou seja, do Tribunal de Contas da União, que tem os meios jurídicos para resolver isso, mas a gente lamenta de recentemente ter uma eleição e ter que passar por tudo isso. Eu acho que deveriam todos dar as mãos para ajudar a governar esse país. Nós temos uma reforma política atrasada, que é sempre um retalho, nunca é feita uma reforma política decente que o Brasil precisa, reforma do Código Penal. Então, nós temos tanta coisa importante do que jogo de interesse. Então, como eu disse, tudo é possível. Espero que o Brasil resgate o seu desenvolvimento, a sua autonomia econômica, que ao longo dos anos tem sido referência no mundo inteiro. Ninguém torce e nós não vamos torcer para que isso aconteça. Eu acho que quem deve tem que pagar, a justiça está aí para isso, o judiciário está mostrando que ainda existe justiça, a operação Lava Jato já levou muita gente para a cadeia, muita gente que as pessoas nunca acreditavam que poderiam estar na cadeia, os grandes empresários estão aí, muita gente presa até hoje. Então, eu acho que é nessa linha, vamos torcer pelo Brasil. Agradecer sua presença aqui, espero que o senhor retorne o mais breve possível, porque a sua entrevista é boa, é sempre uma entrevista muito boa, a anterior também foi excelente, nem secretário o senhor era, e foi uma excelente entrevista, uma excelente oratória, volte logo e volte sempre nesse programa que vai sempre te acolher de braços abertos, porque sua presença aqui é muito significativa, não só para nós, como para todos os nossos telespectadores. Obrigado, uma boa tarde a você. Eu que agradeço a oportunidade, a você, o Grupo, a TV Osasco e aos telespectadores, mais uma vez, muito obrigado. Grupo Martins, chegamos ao final do programa, obrigado pela tua presença hoje na quarta-feira, esporadicamente. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, obrigado a você e até a próxima sexta-feira. E avisar a todos vocês que quarta-feira, próxima quarta-feira, nós vamos ter aqui o prefeito Jorge Lapas fazendo um balanço do ano de 2015 da sua administração. Não perca, quarta-feira que vem o prefeito de Osasco aqui. Fiquem com Deus até sexta-feira, se Deus quiser, com um novo Fala a Verdade. Abraços a todos. Música Música Legenda Adriana Zanotto